Quem os viu e quem os vê, outrora orgulhosas testemunhas de um modo de vida convivial, centro de emoções, hoje são memória e vergonça ao progresso, há metamorfose. No fundo, os antigos cinemas da capital e do resto do país são relíquias de que não soubemos coletivamente cuidar. No que diz respeito à geografia cinematográfica de Lisboa, há dois grandes períodos, que é, digamos, os anos 60, princípios dos anos 70, que fecham as salas de reprise, e há depois o final dos anos 70 até grande parte da década de 80, em que são as grandes salas, sei lá, os monumentais, os impérios, o Tivoli, todas as grandes salas que fecham. E são substituídas por salas que se encontram em centros comerciais e salas, as chamadas multissalas, portanto, salas que se encontram acopladas umas às outras e que permitem uma oferta diversificada no mesmo espaço. Ora bem, lá fora estão-se a recuperar as grandes salas, e, por exemplo, na América tem havido um aumento, outra vez, de frequência ao cinema, um pouco por causa disso, porque as pessoas, o espectador, aquele que gosta de cinema, vai ao cinema ver esses filmes nessas salas, mesmo que possa revê-los posteriormente em vídeo. E é lamentável que em Portugal essas grandes salas estejam a desaparecer, porque é efetivamente a única forma dessa concorrência entre o cinema e o vídeo e a televisão ser de alguma forma diminuído os seus efeitos no que diz respeito às salas de cinema.